A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aline Santos Noemis. Carla Pereira Dias. Cláudia Batista Tardim. David Ferreira. Fernanda Benito Dias. Cláudia Batista Tardim. 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 Getúlio Pelas Boas. Gizmã e Fernandes da Silva. Gizmã e Fernandes da Silva. Tiago Henrique. Gizmã e Fernandes da Silva. Isabela Paesina de Beira. Gizmã e Fernandes da Silva. Carine Vitor Gerarujo. Gizmã e Fernandes da Silva. 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 Com a gente da Vigilha. Mônica Correia-Suportizia-Veira. Nadal Costa Delgado. A gente da Vigilha, com a gente da Vigilha, com a gente da Vigilha. Raquel Inácio da Silva Falvo. Rolson Falvo. Rolino Polimiciano. Rolino Polimiciano. Rolino Polimiciano. Rosângela Pereira, artigular. Múlti-bola da Rússia Freire 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 Amém! 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 Seu meu mundo, eu desisto, pra ver Nossa amada, na vida, eu desisto O que eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei o que eu não sei, eu não sei Sem o senhor que Jesus nos abençoe, O시고ale. Sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Quero ver cada vez, sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Quero ver cada vez, sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Quero ver cada vez, sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Como as minhas tuas marinhas Quero ver cada vez, sou caroalho Com as minhas tuas marinhas Quero ver cada vez, sou caroalho, com as minhas tuas marinhas Amém. 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 Não vai ser essa noite, Diga a morte do Deus Diga o rei do Deus, que seja o amor Que seja o meu amor Cair as suas ações, eu sou o meu amor Cair as suas ações, eu sou o meu Diga Diga o rei do Deus Diga a morte do Deus Diga o rei do Deus Que tremenda a praça 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 Se o amor Se o amor Que tremenda a praça 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 Que tremenda a praça